Essa novinha é terrorista E quando ela bate com a borda no chão Quando ela mexe com a borda no chão O nome dele é Alexandre, que fruta? Chão, 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 chão Olha aqui, quando ela bate com a borda no chão Quando ela mexe com a borda no chão Quando ela joga com a borda no chão Quando ela sarra e o dom Você acredita, Fortaleza? Chão, chão, chão Dança com a sua clubes, um beijo, obrigada! Amar é fácil, amor Engola e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amar é fácil, amor Engola e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Marquinha do ponte, meu sanduíche, um abraço, Marquinha Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Vai namorar comigo, sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, você vai caçar também Com comunhão de bem Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo, sim Igual nós dois não tem Se reclamar, você vai caçar Com comunhão de bem Seu coração é meu Seu coração é meu Para que eu vim acabar Com essa sua vendinha de balada E dá outro gosto E o cordeiro Boca de ressaca Vai namorar comigo, sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, você vai caçar também Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Igual nós dois não tem Com comunhão de bem Seu coração é meu Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Eu tô maluco, hein Eu tô maluco, hein Tô vendo lá E faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade Ei, ei, ei Se são noidos de tudo No carro com os filhos Eu tô bem passada Você está ralando e bebido Chando, tô dançado Porra, faz o que eu faço Pra nós dois, 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 set Vou te pegar de vida E quando eu terminar eu pego Vai! Pego! 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 E quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego, pego, pego Safadão que vai dizer Com a tomada se fica louca Quando o bebê não se solta Vai, toma, toma, toma a sua gostosa Vai, toma, toma, toma a sua gostosa Toma, toma, toma a sua gostosa Vai, toma, toma Safadão, é nóis Vamos e vamos, moleque Hoje ela tá virada Pela madrugada Com gente santa e de santa não tem nada Compre qualquer parada A traição do Luiz deixou ela revoltada E bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz deixou ela desinada Entra danada Refoga essa mágoa Ela acha que essa noite é cinquenta de pentada Ei, oi Então senta, senta e concentra Experimenta Remédio gostoso que o patinho arrebenta Fica fogueta Infine e senta E vem devagarinho, mas daqui tu representa Sinta e concentra Sinta e concentra Remédio gostoso que o patinho arrebenta Vem cacão Vem cacão Infine e senta Vem devagarinho, mas daqui tu representa E agarrar isso Vamos afobar, meu filho Sucesso, Márcia Felipe E teme-me tudo quando solto bate Tu toca com ele Você pode o merda E rasga a porra desse grave do paredão Vai, cai Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Safadão também tá fazendo essa dança A mina tá danada, joga na água Mas toca coré, sacode o mer Tem que rasgar a porra desse grave do baredão Essa novinha é terrorista E olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva não mexe com ela não É muito explosiva não Joga a mocinha pra cima e diga Olha E quando ela bate com a bunda de chão Quando ela mexe com a bunda de chão Quando ela mexe com a bunda de chão Obrigado, meu amigo, que vai, Safadão Rita Produções, te amo, mulher, obrigado E aí E aí E aí E aí E aí